Salve! Salve, galera! Tudo bem com vocês, mano? Rapaziada, eu sou o Conrado Mito e hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplay insana, galera. Hoje eu vou trazer pra vocês o nosso querido Fiddlestick Sugador aqui na Jungle, certo? Pra quem não sabe, Fiddlestick é um campeão extremamente forte e hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplayzinha com ele, certo? Aqui na selva, mano, buscando aí, é claro, rapaziada, sugar todos os monstros e sugar todo mundo, certo? Fiddlestick, pra quem não sabe, é um campeão bem tranquilo de jogar, mano, bem suave mesmo, tá ligado? Pelo seu potencial, é claro, de causar dano, né? De surpreender e também, rapaziada, de sugar, né, mano? Pois o seu Wzão faz com que ele sugue aí os campos, né? Ganhando vida e também, rapaziada, causando dano por segundo, certo? Então bora que bora pra essa gameplay insana. Não esqueça, é claro, se você gosta do conteúdo do canal, já chega dando aqui like. Seu like é muito importante para que o YouTube recomende o conteúdo para os inscritos e, é claro, pra que continue trazendo conteúdo de LOL atualizado e diário pra vocês aqui no YouTube, certo? Não esqueça, mano, se você não é inscrito no canal, se inscreva que tem vídeo todo dia e todo dia, sem exceção, rapaziada, eu tô trazendo vídeo novo, vídeo especial pra vocês, certo? Lembrando que todo mês também eu também dropa o código de skin pros inscritos, tá, rapaziada? Esse mês eu vou dropar aí cerca de, acho que uns R$200, rapaziada, em códigos de RP de R$50 pra vocês. Então não esqueça aí de comentar em código, né, e é claro, se inscrever e ativar o sininho pra que quando eu poste esse código de RP, você seja notificado, certo, rapaziada? Então bora que bora, é, mano? Tô bem tranquilo aqui. Tem um na jungle contra um kindred, então tem que tomar cuidado porque ele é bem forte, tá? Mas a gente consegue destruir bastante ele por causa que a nossa ult é em área. Então mesmo que ele não morra, a gente consegue deixar o time todo dele low na hora que a gente ultar, certo? Bora que bora. Vamos que vamos, tamo super bem aqui. Na jungle, só farmando, tranquilo, tá? Porque o Fiddlesticks, ele perde muito pouca vida fazendo o seu clear, tá? Que é o seu path. Tá, é bem bom. Certo? Bora que bora, mano. Tranquilo, tá? Não esqueça, é claro, vamos tentar bater a meta aí, rapaziada, de 500 likes no vídeo, que é muito importante bater 500 likes pra que o YouTube recomende pra mais pessoas, né? Aí eu trago também mais vídeos de Fiddlesticks pra vocês, beleza? Lembrando que eu sempre tô trazendo campeões que vocês pedem, tá? Então é muito importante aí. que você peça o seu campeão nos comentários também, certo? Vamos que vamos. Vamos fingir de clone aqui, né? Fingir de palhaço. Você faz de bobo aqui, ó. Finge que a gente não é o Fiddlesticks. Tá vendo? Tô me fingindo de Ward. Boa, valeu. Pra enganar o cara, se eu não conseguir enganar, tá tranquilo. Esse Fiddlesticks ficou doido ali, não sei porquê. Ficou brabo. Mas não dá nada, vai dar um bom gank nele. Só dá a dedada. Ok, ela foi pro lado oposto, né? Acabou driblando nós. Ok, esse cara vai morrer, não tem como não. É muito... Muito distante, mano. Uma hora vai morrer, não tem como não. É muito rolê pra ele passear. Vamos, tranquilo. Pegamos mais uma... Uma bela vantagem aqui em cima dessa Riven, né? Essa... Riven não, essa Irelia, né? Que eu tô doido confundindo a Irelia com o Riven. E tá suave, rapaziada. Vamos dar um... Uma farmada nessas pedras. Vamos encostar ali na região do bot, meu parceiro. Porque tanto vai ter treta, quanto vai ter dragão. Kinder sola, dragão? Sola não. Level 3 não sola não. Se solar é louco. Solar é louco da cabeça, velho. Vai ficar como? No pelo do pelo do pelo da vida pra morte. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou dar... Recal agora. Só vou fazer os periquitos antes. Pra pegar level 5 e vou solar o dragão. Que é muito importante, rapaziada. Eu não tô gastando... Gastando smite, porque eu quero gastar smite no drag, tá? Acho que eu desmitei até agora. Hum... Não, nada bom. Na verdade, deu bom, sim. Foi gank da MF com... Foi 3v2, tá ligado? 3v2 com uma kill pro meu time. Tá bom demais. Vamos que vamos. Fechamos a bota. Fechamos bastante recurso agora. E agora eu vou encostar, rapaziada, na região ali. Na região do drag, mano. O Kinders já resetou? Opa, Vladão. Que isso? Tá doido? Fez a feiura! Tô tranquilo. O Kinders não resetou. Não resetou sim. Tem bota. Se ele tem bota, ele resetou. Só que eu acho que... Mas ele não tem como me contestar. Se ele contestar, ele toma dois hits e morre. Ó, vai dar recal e eu vou fazer dragão, meu amigo. Acho que não precisa de dois smites. Vou dar o primeiro smite só pra ficar com a vida cheia. Tranquilo. Vai fazendo o dragão aqui suave. Só sugando. Só dando aquela... O dragão tranquilo. Vamos que vamos, rapaziada. Beleza. Tranquilo. Mó paz. Mó tranquilidade, rapaziada. Sugamos o dragão aqui. Vamos pegar o nosso level 6, que é o nosso Power Spikes, né? Gruda no campo e dá o W. Tranquilo. Beleza. Então, quase level 6. Arrasta a mão aqui, ó. Tranquilo. Vamos que vamos. Costa na região ali do... Eita, nós. O Kindle tem vida? Eu achei que ele ia vir aqui, ó. Vai vir, não. Tá, tá vindo, não. Achei que ele tava vindo aqui. E aí, me fingir de ward durante alguns segundos, né? Pra dar aquela ludibriada no cara, né, rapaziada? Dar aquela sugada ao contrário, né? Que é a sugada ao mesmo tempo, com todo o respeito. Aquela sugada dupla, né? Será que você me entende na tranquilidade? Peguei o 6, bichão. Peguei o 6 bonito. Eu peguei o 6 bonito lindo. Tem Haroldo do Vole. Queria fazer uma play. Queria, mano. Quero caçar esse Kindredo, velho. Opa, opa, opa. Não tem predador ainda. Agora tem. Vou sugar! Boa, caralho! Nice, rapaziada! Nossa, eu não tinha zone, eu não zoneei. Tá bom, 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 tá bom. Tranquilo, rapaziada, já bota nos comentários. Eu vi o Gank do Fiddlesticks, mano. Já bota nos comentários. Gank do Fiddlesticks, monstro, certo? Já bota nos comentários aí. Eu vi o Gank do Fiddlesticks pra saber que você tá de olho no vídeo, rapaziada. E bora que bora, não se esqueça de comentar o código, mano. Tranquilo, mó tranquilidade. Fiz nada demais, rapaziada. Vamo que vamo. Vladão vai mandar aquela sugada? Aquela sugada bonita? Uh, Vladão bonito! Coisa linda, hein? Eu tinha zone, eu não zonei aquela hora, hein? Fui de trolhos, hein? O cara que joga de seguente tem que ter a mente blindada. O cara tem que ser genial, né, mano? A play era bonita no Lucian, hein, mano? Porque eu ia zonear, né, mano? Ele ia morrer, o Lucian. Olha, matou a Irelia. Quase, mano, quase. Tô indo, meu jovem. Boa. Matou. Cara, é muito da hora, mano. O cara joga de seguente. Boa, tranquilo, rapaziada. O cara tem que conhecer muito, campeão. Porque as play é tudo no limite. Ok. Nice, senhor. Eu bote também. Dei uma atenção pra eles lá no gank. Agora ele vai snowballar. E com esse dragão de água ajuda muito, né, rapaziada? Ter sustain, né? Sustain do drag de água ajuda demais. Tanto o Singed quanto o time inteiro. Essa é a importância de um bom path. Cadê o Kingdredo? Não sei onde tá, não. Se eu botar um bichão aqui, ó. Oxê. Opa. Suguei. Com todo respeito. Tem uma sugadinha de leve. Sugadinha de leve, rapaziada. Faz o Haroldo. Faz o Haroldo. Matem o Haroldo. Venha, Haroldo. Só pode dar o grito quando a play é linda. Quando é mais de um player, rapaziada. Só ativa o modo Fiddlestick quando é mais de um player. Tranquilo. Beleza. Dá aquela farmada na jungle, né? Tudo bom? Posso te sugar? Posso ou não posso? Posso? Cara, tem um Pykes aqui, né, mano? Se não tivesse um Pykes aqui, dava bom, rapaziada. Aqui tem um Pykes. Aí não dá, né? Com Pykes não dá. Cara, acho que eu vou mandar o Cria-Fendas porque o Procto tá meio porcaria, hein, mano? Tá meio nerfadinho, velho. Então a gente vai de Cria-Fenda, mano. Tem drag. Tem um monte de Haroldo. Cara, se não tivesse um Pykes ali, dava bom. Vai tá suave. O bot vai botar pressão. O bot não vai botar pressão. O bot está botando pressão, meu parceiro. Que isso, velho? O cara tá futucando a torre. Cuidado que tá chegando o Kindredo aí. O do Cria tá com o Dourado. Costa. Tá chegando o Kindredo aí. Eu tô chegando de... Mano, eu tô chegando de Predador, velho. Pra Predar. O Predador, ele chega Predando. Ativou o Predador. Eu vou chegar sugando. Ai! Deu ruim, velho. Cheguei atrasado. Tá bom. Dragnose. Danado, não. Vou nem soltar alto aqui. A MF vai na bala. Midi morreu bem na hora do Drag. Mas ele blanca que tem mana pra nada. Tudo nosso, nada deles. Bora, bora. Bora. É o Pyke que tá passeando muito, né, mano? Mas o Bot tá cobrando aqui em Porto. Se o Bot tá cobrando, tá bom. O importante é o Bot cobrar. Boa, garoto. Dá aquela mamada no Aronga, né? Com todo o respeito. Pra encher a vida, pra encher a vida, rapaziada. Beleza. Aqui. Boa. Sapão foi embora. Desiste não, Sapão. Desiste não. Encoste aqui. Boa. Vou dar um Ganca sem ult, mano. Sem ult nada. Ult já voltou. Pegar um Dragão bom? Não, o Dragão ainda não. Trouxe lei. Trouxe lei, rapaziada. Não usei o efeito surpresa. Não ganhei meu Speed. Preciso fechar essas zonias logo. O Pyke tem que parar de dar roaming, velho. Pyke tá muito de roaming, tá ligado? Será que não vai perder o bagulho? Vai não. 15 segundos ainda. 11 segundos, eu vou nascer em 9. Só cuspir no mid, tá suave. O jogo não é fácil, não, filho. Se vacilar, os caras viram, filho. Que endredo, tá bom? Só soltar na hora. Nasceu, soltou no mid. Bem apontado, beleza. Tô com bastante dano agora. Aí, vou fazer o clear do top agora. Depois, vou tentar matar o Lúcio. Matar o Lúcio, não matar a Irelia. Eu tô sem cronômetro. Trolei ali. Ora, tá indo pro mid? Tá, tá indo pro mid, certinho. Acompanha ele, acompanha o Aralto. Acompanha o Aralto. Desiste dele, não. Boa. Ok. O cara tá derretendo a torre, isso é ótimo. Tem dragão daqui a pouco. Boa. Cabeçada? Teve cabeçada? Teve, tá bom. Tá ótimo. A gente deu bastante dano, matou dois. O Aralto deu cabeçada ainda. Cara, o Flash tem TP não. Eu vou só limpar o Wave. Vou voltar pra limpar o Wave mais. Voltar mais pra limpar o Wave do que pra matar os caras. Caramba, rapaz. Tô morrendo muito, velho. Tô morrendo muito. Eu não tô tancando os caras. Pelo menos eu limpei a Wave, tá ligado? Aqui, Irelia é fogo. Ela dá muito dano, mano. Não sei o que eu faço pra alterar a Irelia. Não sei se o seu trabalho, rapaziada, é umas zonhas. Acho que eu vou mandar as zonhas mesmo, hein. Acho que eu vou mandar as zonhasinha bolada. Mandar as zonhasinha bolada e pegar o próximo drag, mano. Acho que é isso. Pra eu me sobreviver à treta, né? Mas eu vou começar com isso aqui. Vem cá, zonhas estão com o Kindred também. Beleza, é um bom item. Boa. Tem que tirar isso aqui dele. Ah, ele já pegou. Droga. Vamos correr pra cima deles, rapaziada. Drag em um, drag em um. Tentei fugir, só que a ult da Irelia pegou em mim. Beleza, dá o Wzão. Dá aquela sugada monstra. Dá tchau pra esse sapo. Tchau, sabão! Boa. PINCA aqui, ó. Não, agora eu vou meter o louco, não. Agora eu vou ficar uns 40 segundos aqui parado no mato. Fingindo de clone. Ok, tô aqui. Vou esperar a treta acontecer, velho. Só que quando Irelia lutar, a treta acontecer de verdade que eu vou lutar. Nem precisa. Acho que eu vou só assistir mesmo. Joguei como... Joguei... Fiz a função da ward aqui, ó. Joguei igual a verdadeira ward. Só assistir a treta. Parado, com os braços são levantados. Boa. Dá tchau pra esse dragão. O querido deve estar longe. Ou então ele tá aqui no mato, só esperando pra roubar. Mas nem visão ele tem, pô. A não ser que o cara se jovem adivinha, né? Olha, fez o arauto, danado. Espertinho. Vai querer lutar o terceiro drag. Tá level 11, hein? O cara tá forte. Acho que eu não mato ali, Blank. Fazer aí, tá louco? Vou morrer pra esse cara nada. Tranquilo. Tô tranquilão, rapaziada. Só no cover aqui, ó. Eu quero treta. Eu não quero ficar farmando pra sempre. Porque eu tô perdendo XP, hein, mano. Tranquilo. Matamos um. Só no daninho leve com a MF. MF deu um tapa e já levou o cara embora. Só o terrorzinho já botou o cara fora de controle. MF só limpou. Dá o sugadão que o jogo já acabou, rapaziada. Não tem porque a gente ficar na jungle o jogo inteiro, não. Já acabou o jogo já. Tamo gigante, mano. Se grudar na MF eu dou o terror. Boa. Gruda no time agora. Tá bom. Paguei a conta, né? Paguei a conta, mas o Pyke morreu também. Acho que é só levar... Dá pra levar a base agora, hein? Dá pra ir de base agora, hein? A MF tá bem forte. Quase, quase. Leva aqui. Dá pra levar aqui, rapaziada, ó. Leva de... Vai de torre do bot, mano. Não dá nada, não. Aqui, ó. Depois eu meto um Baron. Aí acaba o jogo fácil, fácil. Acho que é risco, hein? Acho que é risco. Vai nascer os caras. Os meninos demoram muito pra vir. Fechei as zonas agora. Não vou morrer mais daquele jeito pra Pyke, né? Tá lindro. Tá lindro do lindro do lindro. Tem drag, mas não é Baron, rapaz. Esse cara tá sem base. Só Barons. Só Ibaigon. Vários AD no time. 2 AD, né? 2 AD bruto. 2 AP muito útil, né? Na verdade, não é tanque. O Shinge já é tanque. Eu sou utilidade, né? E tem o Vlad de dano bruto. Mago de dano bruto. Vamos fazer só o Red pra ganhar a vida. Vem o Red! Bônus vermelho. Beleza. Morri de novo, vai. Aqui não, Pyke. Safado. Agora eu te suguei, meu parceiro! Tá de brincadeira, meu mano. Só mamadona monstra. Valeu, o MF chegou salvando também, hein? Se o MF não chega, eu morro, mano. Boa. Vem da play, rapaz. Vem da play. Tranquilo. Bora ganhar o jogo, caralho. Bora. Puxa o midzão monstro. Só o terrorzinho, MF dá um tapa, mata. Boa. O cara quer matar eu, hein, velho? Ó, dá pra dar outro ataque quando ele luta, hein? Que da hora. É isso. Rapazinha, então esse foi o vídeo. Se você gostou, não esqueça. Deixa eu dar um like. Se inscreva no canal. Muito obrigado pela sua presença. Eu sou o Corrado Mito, mano. Até o próximo vídeo e... Tchau. Tchau.